Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe Ah, beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balanço, o seu balançado é mais que poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor E o mundo inteirinho se enche de graça 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 Obrigado.